Regan, zero doce, voando que nem sapo, Liminha. Tem nada a ver o ditado popular com Liminha, tá ligado? É todo sapo, Liminha. Tem nada a ver com ele, a história. Pô, como não é, velho? Não é assim a parada? Voando que nem sapo? Liminha, zero doce, voando que nem sapo. O barbeiro, barbeiro da BTS, o barbeiro era o careca. Gal, por que o BBB falou da BTS? Ele não gosta de K-pop. Alô, Maria Eduarda. Gal, fui pesquisar sobre o seu barbeiro e descobri que ele é dono da BTS. O Yekin, olha o Yekin, o Yekin avançou e ele sabe que tem jogadores saindo por ali. Ué, meu Deus. O que, o que, o que, o que... Meu amigo. A gente precisava ir até a Europa pra tomar um pau, às vezes, e aprender. Agora, a gente pode tomar esse pau aqui mesmo. Como? O nome dele é Martínez. Martínez, ele vem e ele faz rounds em cima dos times e dos jogadores aqui da América do Sul, que antes você tinha que ir lá na Europa pra tomar isso aí. Lá está uma categoria diferente. Imagina, Vim, que é o que eu falo. A melhor coisa que a 9Z pode fazer, que o Martínez pode fazer, é trazer o Alex. Traz logo o 9Z, traz logo o 5 Espanhol, traz a Movistar Rider, traz o COI, tá ligado? Porque quanto mais jogos desses a gente tiver aqui, mais o time evolui. Olha como o pessoal, nos primeiros dias jogando contra o Martínez, ele era o diabo. Agora ele continua o diabo. Mas ele já, a gente já sabe rezar um pouquinho, tá ligado? Isso é legal mesmo. Não é? A gente já sabe rezar um pouquinho, velho. A gente já aprendeu o Pai Nosso, pelo menos. Então, é importante. Você tem que ir lá pra Colônia e jogar o play-in e perder, né? Pegar uma vaga. É? Tem que pegar uma vaga pra Colônia e pra ir lá pegar um time europeu e perder e tomar um pau. Não é todo mundo que está disposto a vir aqui nos dar um pau, Liminha. Só que vai chegar, já virou, né? O 2x2 aí, o wingman. Ó, pezinho, pezinho. Nossa, será que esse pezinho é bom pro M4 ou era melhor pro AW? Nossa, des... Nossa, 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 é o patati, o patatá, deu. E vai dar bom, e vai dar bom. Será? Será? Puan? 1x2? Puan? Puan? 4! Toda segunda-feira, você que dá o sub agora, você concorre a 4 facas, ganha ponto em dobro na lojinha, o que você está esperando pra não escorregar o sub. É muito papinho. É isso, vamos apoiar o canal, senão eu vou ter que ir pra BTS transmitir, pô. Eles vão, e eu vou torcer pra que quando eles vão, eles ganhem. O único pedido que eu tenho é, velho, esse tipo de round, eco dos caras, você vai pra cima, 2x2, bom a plantada, você sem muita... Mano, vai, mas vai na gritaria, velho. Porque gritaria combina com isso, tá ligado? Você não pode ir meio borocochô achando que você é gringo. Você tem que ir falando, pega, 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 pega ali! Pô, você mandou uma tru, hein? Não é? Você mandou uma tru. Mano, aí fica gostoso. Esse rancheiro borocochô é horroroso, mas esse rancheiro querendo, latindo, babando, vai, pega! Não é? Legal. Isso, mano, eu vou fazer esse pedido, velho. Vamos, vamos pra cima, mas vamos pegando, velho. Vamos babar nesses caras, velho. Céu, 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 céu. Boa. Aí, ó, me sacrificando pelo time, pô. Dei uma galhada hero pro Stilega e entrei pulando na frente. Não matei ninguém. Destrou assim o round, tá vendo? Você que é ruim, você tem que fazer isso, ó. Aceita que é ruim. Aceita que você é um bote. Eu aceitei, ó. Aí falam, ali, você tá carregado. Sou mesmo, pô. Não, mas, ó, entre, traça uma média. Olha, ó, na liga, na parede da liga. Vê se não tá de torcida, a paredezinha. Tá vendo? Não é o meio, mas, tipo, da esquerda pro meio vai tendo uma distorção. Não vi porra nenhuma, velho. Caramba, aí não... Caramba, cara. Desiste, desiste. Aí eu passo pro especialista aí. Gal, você tenta explicar, que eu sou... Eu já sou meio ignorante, eu não sei explicar. Eu peço desculpa, o especialista pede desculpa pro BT. Ué. Passa. Porra. Não é pra pegar isso. Aaaaaaah! Ela queria um time. Minha, comprei um Monza. Será que agora você desce com o Monzão no pau comigo? Coim é que ela bebe muito e eu vou ter que abastecer no cara que tem posto aí atrás. Não é, que posto o quê, cara? Eu vi dúvidas no chat, aí a gente tava falando do ADR. Ele falou, eu tenho gente nova, entusiastas do César, perguntando o que é ADR. Nós temos nosso especialista em ADR aqui, Liminha. O que é o ADR, nosso especialista? É o dano que você deu no jogo inteiro, dividido pelo número de rounds. É o dano por round, né? Porque a molotov do TR não quebra quando é atacada na parede, se ela é de vidro? É um vidro resistente à parede. Tecnologia hoje em dia não é brincadeira, pô. O homem já foi pra Lua, o homem já foi pra NASA, o homem já foi pra Marte. Como é que o homem não ia criar uma garrafa à prova de parede, né? E os títulos, KNG? Depois eu te mostro. Tem uma foto eu e o Gal com troféu. Só no Brasil, né? Infelizmente o papai foi lá pra fora e realmente não ganhou. Fez de Major, final de Major, final de Blast, final de Flashpoint, final de duas Dreamhack. E você? Fez o que pra nós? Mano, vocês não estão entendendo. Dá um Totem, dá Totem. Dá Totem, Prata, 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 Totem. Ó, vou mirar só. Ai, vocês demoram 30 anos, tem que pedir 40 vezes também. Aí é foda. Matei. Ai, vocês demoram 30 anos, tem que pedir 40 vezes também.